Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje eu trago aqui para vocês a continuação do nosso modo carreira aqui do Gran Turismo 6, vamos lá. A gente tinha parado aqui na Nacional B, né? Esse modo Nacional B e aqui na Taça Freshman que foi a que a gente terminou no vídeo anterior, beleza? Bom, aqui eu já abri várias competições aleatórias e tal, mas eu vou trazer em outros vídeos aí. Por enquanto eu vou me focar em terminar essas aqui que são muitas, né? Na verdade. Bom, então vamos lá, Taça Clubman 400pp. Vamos ver se o nosso carro vai poder, né, ser escolhido para correr nessa corrida. Beleza, são três pistas de duas voltas cada uma e vamos lá. Nosso carro vai poder sim, o Honda Fit no caso. Ah, na verdade eu tenho o meu Camaro e eu posso utilizar o Camaro, legal, hein? Eu achei que não ia poder utilizar ele, mas eu vou poder sim. Eu posso até trocar utilizar o Honda Fit, mas não, vou com o Camaro. Participação aceita? Ele tem 498pp, eu achei que não poderia, mas enfim, pode sim. O nome da Taça é 400pp, mas o máximo que é permitido é 500pp, vai entender, né? Bom, eu tava querendo comprar outros carros também para a gente ir conhecendo outros carros, equipando, tanto externamente quanto a parte de motor também. Mas eu vou esperar juntar um pouquinho mais de dinheiro, a gente ainda tá com pouco. Se eu fosse comprar um outro carro, eu já ia acabar gastando tudo, mas enfim. Olha, será que vai tá chovendo? Bem agora que eu fui com o Camaro, que é um carro bem mais rápido, né? Vamos ver. Olha aí nosso carro. Muito bonito. Como vocês me falaram, né? A câmera de fora é melhor para vocês assistirem aos vídeos. Então eu vou aqui tentar me acostumar com a câmera de fora do carro. Beleza. Tranquilo, já fizemos aqui a primeira ultrapassagem. Eu tenho que me acostumar porque como esse carro aqui ele é bem mais rápido, eu tenho que frear muito antes, mas tranquilo, né? Que carro que é aquele ali? Não vi. Será que era um Porsche? Parecido, né? Nessa reta aqui a gente vai poder pegar uma velocidade legal, mas já vamos ter que frear aqui. Nossa, acabei batendo em cheio aqui na traseira do Roy aqui. Dá licença aí, cara. Eu quero passar. Quero passar. Você também dá licença aí, tio. E beleza. Eu sempre esqueço qual que é a câmera de fora... de... de trás aqui para olhar. É no L1. Maravilha. Tomar cuidado nessa curva. Essas pistas aqui são bem rápidas, né? São curtas e são com duas voltas. Ainda bem que eu já consegui fazer a ultrapassagem aí na primeira volta. Agora eu já fico mais tranquilo. Não sei se é impressão minha, mas o meu carro está bem... Ai, caramba. Está bem avantajado perto dos outros. Nossa, acabei derrubando cone para tudo que é lado ali. Vou acabar atrapalhando os adversários ali na sinalização. Beleza. É aqui que termina? Não, não é aqui, né? Eu sempre me confundo que ali no mapa aparece um risquinho. Eu acho que é, mas não é. Vamos lá. Beleza. Aí. Maravilha, hein? Agora sim a gente vai encerrar nessa reta aqui. Vamos acelerar até o fim. Beleza. Primeiro colocado. E agora sim a gente vai poder ver um pouco do replay aí com o Camaro. Carro bem bonito, né? Vamos continuar, então. Está aí o nosso carro. Bem bacana esse replay mesmo, né? E tá, beleza. Vamos continuar, então, para não perder muito tempo. Beleza. Tenho 49 mil de créditos. E ok. Vamos lá, então, sair para começar uma nova corrida. Beleza, circuito de Roma. É esse daqui mesmo que a gente vai agora. Também vamos com o Camaro e bora lá. É uma pista um pouquinho maior. Mas também composta de apenas duas voltas. Circuito de Roma. E caramba, será que é uma pista urbana? Acho que não, mas é bem estreita. Olha os carros que a gente tem competindo. Skyline. Ih, não deu tempo de eu ver. CRX. Vamos lá, então. Não sou muito bom aqui em pistas tão estreitas. Mas vamos ver como... Essa aqui parece ser bem tranquila, até. Nossa. Ah, cara, dá licença. Aqui não dá para correr quase nada, né? É bem complicado. Aqui ainda dá para pegar uma velocidade maior. Vamos lá. Pisar fundo e frear lá na frente. Nossa. Beleza. Não bati o carro ainda. Vou mostrar aqui um pouco para vocês da câmera interna. Para vocês conhecerem aqui um pouquinho do painel do Camaro. Nossa. Dá licença, cara. Sei que essa câmera aqui não é muito boa para vocês assistirem, mas só para vocês conhecerem um pouquinho aí do interior do carro. Os gráficos do jogo aqui estão bem legais e vale a pena a gente conferir, né? Beleza. Dá licença, tio. Nossa, acabei me perdendo aqui. Ok. Aquele cara ali já é o primeiro colocado. A gente só tem que alcançar ele. Entramos aqui, então, na segunda volta. Agora é a hora de pegar esse cara, hein? Não. Nossa, mas... Deu uma pancada na traseira dele que não foi nada legal. Vamos tentar descontrolar aqui e ir mais devagar. Não ficar batendo muito nas curvas. Aqui eu tenho que frear bonitamente também, né? Beleza. Quase parei o carro para fazer essa curva. Pista bem bacana até, né? Bem estreita, bem difícil, mas bem legal. Nossa. Quase perdi o controle do carro ali. Aí, reta final, quase. Tirando essas curvas ali, a gente já entra na reta final. Caramba. Eu me empolgo, às vezes. Eu tenho que ir me acostumando, assim, com carros... Ai, caramba, não vira, não vira. Com carros que correm mais, porque mais para frente a gente vai ter que pegar carros extremamente velozes. E vamos ter que se acostumar com a jogabilidade. Carro mais lento é mais fácil de dirigir, né? Para fazer curva e tal, é bem mais simples. Mas deu certo, olha aí. Cupra ficou em segundo. Celica ficou em terceiro. GTO em quarto. CRX em quinto. E Skyline em sexto. Perfeito. Vamos dar uma olhada no replay. Bem bacana, né? Mas vamos lá passar. 59 mil de crédito. Estou começando a ganhar bem aqui. Logo, logo a gente vai poder comprar mais um carro. Vamos sair e vamos para a última corrida dessa taça, que é a Clubman. Eu acho que é isso. Ok, aqui então. Autumn Ring. Vamos lá, então. Também podemos ir com o Camaro. E vamos lá. Essas aqui parece que é mais complicadinhas. Tem várias curvas, incluindo ali... Aquele chamado... Aquela curva em oito. Vamos ver se a gente faz ela tranquila. Autumn Ring. Olha que louco. Beleza. Dêem uma olhada aí nos carros que vão competir com a gente. E vamos lá. Primeiro colocado vai ganhar 8.770 de crédito. Um prêmio muito bom. Beleza. Nossa, aqui... Diferente da outra pista... Ela é bem larga, né? Pelo menos ali no início. Aqui nem tanto. Nossa, já comecei saindo fora da pista ali, né? Mas tudo bem. Ai, caramba. Beleza. Tô indo meio mal aqui, mas tá... Tá indo. Tá indo. Droga. Estamos aí conseguindo fazer ultrapassagens. Tranquilamente. Um Alfa Romeo aqui. Nossa, que feio, hein? Que feio. Esse Alfa Romeo... Já era. Aí. Agora sim. Tem mais dois lá na frente. Agora... Nossa. Vira, carrinho. Vira. Beleza. Vamos lá. Agora é a hora de retomar as posições. Retomar não. Tomar as posições. Beleza. Beleza. Falta só um ali. A gente vai completar a primeira volta exatamente agora. Vou tentar não sair pra areia. Caramba. Droga. Tô mal de fazer curva ainda com esse carro. Tô muito mal. Ó. Pra me ajudar, o cara tá me fechando de tudo que é jeito aqui. Dá licença. Valeu. E alcançamos aqui a primeira colocação. O cara tá lá atrás ainda. O cara tá lá atrás ainda. Perdi muito tempo ali pra não sair da pista. Beleza. Beleza. Mais uma curva bem fechada. Caramba. Tô indo bem mal aqui nessa pista aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Ai. Não vai pra grama. Não vai pra grama. Beleza. Ok. Tranquilo. Segura. Segura. Aqui tem o pit stop, né? Não sei se eu mostrei pra vocês, mas nessas corridas bem curtas aqui não precisa utilizar, né? Tranquilo. Estamos chegando aí ao final. E conseguimos aqui a primeira colocação novamente. Beleza. Vamos lá. Ok, chega de replay. Beleza, galera. Já estamos com créditos legais aí. Mas vamos esperar passar de 100 mil aí e a gente começa a brincar com eles. Bom. Nesse vídeo aqui eu vou trazer apenas essas corridas. Mas antes aqui eu quero mostrar um pouquinho das customizações aqui dos carros pra vocês verem. Porque é bem legal. E assim que eu tiver dinheiro eu vou fazer com certeza. Beleza? Ó, o próximo é prova urbana. Legal, hein? Bom, mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui. Peças personalizadas, né? Assim como todos os Grand Turismo aqui a gente pode colocar kit de aerofólios. Aqui no caso eu tô com o Camaro, né? Vamos dar uma olhada. Aqui no caso seria um para-choque, né? Bem legal. Olha, a traseira fica bem bacana. Tem vários tipos aqui. Mas tudo isso custa dinheiro. Opa, eu saí. Não era pra sair, não. Assoalhos planos. Aqui é pra... Ah, tá. Isso daqui também é como se fosse ali o chão do carro, né? Por fora. Talvez dê mais estabilidade pro carro? É. Otimizado para a aerodinâmica do carro. Interessante. Tem aerofólios traseiros aqui. Sem a... Na verdade já vem com um pequeno aerofólio. A gente pode tirar, a gente pode colocar um mais invocadão. E várias outras coisas, né? Aqui como rodas também. Lembrando que... Assim que eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro no jogo, com certeza eu vou estar equipando os carros, né? Bem legal. Bom, galera. Mas então, é isso. Vou ficando por aqui. A gente também tem as peças de tanning, que é pra mexer no motor, suspensão, enfim. No motor do carro, né? Pra melhorar... Ele nas corridas. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. E nos vemos no próximo vídeo do modo carreira de Gran Turismo 6, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti